A polícia civil prendeu esta jovem de 22 anos na tarde de ontem após esta quantidade de substância análoga à pasta base de cocaína, balança de precisão, usada na maioria das vezes para pesar entorpecente e aproximadamente R$ 1.300 em dinheiro serem encontrados na casa onde ela mora, na Rua Palmares, bairro Industrial. Os investigadores foram até o imóvel a fim de cumprir um mandado de busca e apreensão. O alvo dos policiais, além da droga e dos produtos que podem estar ligados ao tráfico, era o esposo da jovem detida, mas ele não foi localizado. Em entrevista à imprensa, ela negou saber da existência do entorpecente na sua residência. O que você sabe da droga? Qual que é a situação então? Não, nem sabia se lá estava dentro. Você mora na casa? Não. Você sabia que tinha droga lá? Apesar da negativa de Andréia, a polícia civil afirma que na casa dela sempre existiu a comercialização de droga. Há 15 anos que eu trabalho nessa delegacia, sempre ali foi ponto de venda de droga, sempre foi efetuado prisão pela polícia civil e sempre alguém continua usando a função daquele que foi preso. Outros sujeitos e elementos do mundo do crime também já foram presos nessa residência, onde ali existem três residências do mesmo núcleo familiar. Um homem que estava na casa no momento das buscas realizadas pela polícia, também foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos. É só verificação, ele tem passagem, eu conheci ele há mais de 15 anos no mundo do crime, entendeu? Entre aspas, ele diz agora que está só respondendo, mas tem várias passagens por aqui, pelo Brasil e pelo Mato Grosso inteiro. O investigador pede ainda que a população ajude sempre o trabalho da polícia, uma vez que a delegacia teve o seu efetivo reforçado. E ele garante que com isso a resposta à população será num período menor de tempo. E a gente pede à sociedade que hoje a polícia civil aumentou o seu número de efetivo, a gente tem condições de dar uma resposta maior, maior, principalmente na área dessa parte que é o entorpecente, que é isso aqui que estimula a maior parte de homicídio, roubo, furto e outros crimes, e é o destruidor da vida do ser humano. Não importa, entre aspas, para nós policial, se essa pequena quantidade foi tirada de circulação. O importante é que essa quantidade não vai ser usada por nenhum ser humano para que se torne um dependente químico. tem uma certa quantidade representada em várias racolas. Você olha aqui, a quantidade parece ser de, pelo tamanho, um valor insignificante. Não. Isso tem valor no mercado que assusta qualquer ser humano. Estimulado, nem vou dizer para não assombrar, entendeu? Deixa que a perícia vai calcular peso e a gente vai ter condições de saber em si. A polícia ainda encontrou na casa duas crianças de 2 e 4 anos, filhos da mulher presa. Os dois foram levados ao concílio tutelar.